Boletim TV Universo Olá, boa tarde. Vamos aos destaques do Boletim TV Universo 1ª edição. Niterói participa da 22ª edição da Semana dos Museus. Onda de calor aumenta os incêndios no Rio de Janeiro. Está no ar o Boletim TV Universo. O Dia das Mães deve movimentar mais de R$ 1 bilhão no comércio varejista do Rio de Janeiro. A informação é de um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que prevê uma concentração maior no volume de vendas, nos ramos de vestuário, calçados e acessórios, farmácia, perfumaria e cosméticos, além de lojas especializadas na venda de móveis e eletrodomésticos. De acordo com uma pesquisa feita pelo Clube dos Diretores Logistas do Estado, o comércio da capital fluminense espera vender na data comemorativa 5% a mais que o mesmo período no ano passado. O tempo seco e a onda de calor dos últimos dias tem contribuído para aumentar a incidência de incêndios em área de mata no estado do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o número de ocorrências com fogo em vegetação aumentou cerca de 166% na última semana em comparação ao início do mês de abril. Foram registrados mais de 1.600 focos de incêndios em todo o estado do Rio, causado em sua maioria pela onda de calor que atinge a região sudeste. De acordo com o sistema Alerta Rio, as altas temperaturas devem oscilar pouco durante o mês de maio e o calor deve continuar acompanhado de baixa umidade relativa do ar. Apesar do aumento de ocorrências de incêndios, não há registro de vítimas nem prejuízo material para a população. A Fundação de Arte de Niterói vai promover entre os dias 14 e 19 de maio uma série de eventos nos museus da cidade, inspirados no tema Museus, Educação e Pesquisa. A programação faz parte da 22ª edição da Semana dos Museus, que é uma temporada cultural coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus, que acontece anualmente em todo o Brasil. Serão promovidas rodas de conversa, oficinas e visitas guiadas pelos museus da cidade de Niterói, com o objetivo de destacar as ações educativas valorizando a história e a memória do patrimônio cultural da cidade. A programação completa do evento pode ser acompanhada através do site culturaniterói.com.br. Este foi o Boletim TV Universo 1ª edição. Nos acompanhe em nossas redes sociais pelo arroba TV Universo 32. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto